O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos, vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, à luz da palavra de Deus, que nós acabamos de escutar, podemos tomar pelo menos dois grandes ensinamentos para a nossa vida, para a nossa caminhada de fé, para a nossa caminhada espiritual. O primeiro grande ensinamento que a palavra nos traz nesta noite, nós podemos observar na primeira leitura que escutamos tomada do livro do Gênesis. Nós escutamos o texto no qual o Senhor estabelece com Abraão uma aliança. E ao estabelecer esta aliança com Abraão, nós podemos então ver esta bonita atitude, esta grande atitude de Abraão, que foi capaz de confiar no Senhor. O texto nos mostra Abraão apresentando ao Senhor a situação da sua vida. Não tenho descendentes. E o Senhor fará perceber que grande seria a sua descendência, incontável como as estrelas do céu. E o texto vai dizer que diante daquilo que o Senhor fala a Abraão, ele vai responder ao Senhor dizendo que ele teve fé. Abraão teve fé em Deus, acreditou em Deus, teve confiança em Deus. E essa capacidade que Abraão teve de confiar-se no Senhor, de ter fé, deve ser para nós um grande exemplo. Abraão é um modelo, tornou-se um modelo de fé para todos os tempos e para nós nos dias de hoje. Esta deve ser também a nossa atitude diante de Deus. Esta deve ser a nossa atitude diante do Senhor. ter fé, confiar nele. E esse é o grande ensinamento deste texto da primeira leitura para nós hoje. Diante da nossa vida, diante das situações que vamos vivendo, diante daquilo que é a nossa história, a história de cada um, com as suas alegrias e com os seus desafios. esta deve ser sempre a nossa atitude. Uma atitude de ter fé e uma atitude de ter confiança no Senhor. Pois o Senhor está sempre presente na nossa vida, Ele caminha conosco, Ele nos sustenta e Ele não nos abandona nunca. Portanto, olhando hoje para esta figura bonita, bíblica, que é a figura de Abraão, que nós podemos aprender dele ou nos inspirarmos nele para que ao longo da nossa vida nós consigamos ter esta mesma atitude que ele teve. A atitude de fé e a atitude de confiança em Deus em todos os momentos da nossa vida. O segundo grande ensinamento que a palavra de Deus traz para nós nesta noite, nós podemos observar no Evangelho de São Mateus que escutamos. Jesus falando dos seus discípulos, Ele os exorta a terem cuidado com os falsos profetas e depois utiliza-se de uma metáfora da árvore e dos frutos para falar da própria vida cristã, naquilo que consiste a própria vida cristã. Jesus vai dizer uma árvore boa não pode produzir frutos maus e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Olha, com essa metáfora que Jesus utiliza, nós podemos pensar naquilo que consiste a vida cristã. A vida cristã deve consistir em frutos bons que nós devemos produzir ao longo da nossa vida. Porque o cristão é aquele que deve viver intimamente ligado, intimamente em comunhão com Cristo, com a sua palavra, com o seu Evangelho. E quem permanece unido a Cristo e ao seu Evangelho não pode, senão, que produzir bons frutos. Por isso, o Evangelho nos convida a uma reflexão, a cada um de nós a refletirmos da seguinte maneira. Que tipo de árvore e que tipo de frutos como cristãos nós temos produzido nos nossos dias atuais, onde nós estamos, os ambientes que nós frequentamos, aonde Deus nos coloca. Que tipo de árvore tenho sido e que tipo de frutos tenho produzido. Como cristãos, como homens e mulheres de fé, como discípulos e discípulas de Jesus, somos chamados a produzir bons frutos para a vida do mundo. Amém. 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 Amém.